Com uma nova versão da reforma da Previdência, o governo tenta convencer os deputados a aprovar as mudanças. Mas nem assim as propostas feitas até agora foram suficientes para garantir a maioria. A reunião na residência oficial do presidente da Câmara traçou um novo texto para a reforma da Previdência. O projeto pretende fixar a idade mínima de aposentadoria em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O período de transição seria de 20 anos. Outra proposta é que quem entrar no sistema a partir de agora, seja no serviço público ou em empresas privadas, se aposente com no máximo o teto do INSS, de pouco mais de 5 mil reais. O tempo mínimo de contribuição vai ser mantido em 15 anos. Essas modificações devem economizar pelo menos 400 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O orçamento da Previdência vai crescendo cada vez mais, vai chegar a ocupar 80% do total do orçamento. Não vai haver recurso para educação, recurso para saúde. O Palácio do Planalto está disposto a fazer concessões para a base aliada em troca da aprovação da reforma da Previdência aqui na Câmara. Além de um texto menos impopular, o presidente Michel Temer promete uma reforma ministerial nas próximas semanas para dar mais espaço aos partidos aliados. O Michel conversa, dialoga e ele vai usar essa virtude do diálogo para consertar esses atritos que existem na base. Os deputados não querem colocar o seu pescoço na forca e se entregar para um governo que não tem nenhuma popularidade, nenhum projeto, a não ser fazer essa reforma que retira direitos. O presidente da Câmara diz que no momento não tem como colocar a reforma da Previdência em votação. Eu não vou pautar a reforma da Previdência de qualquer forma. Eu acho que uma derrota do texto no plenário da Câmara vai ser uma sinalização muito ruim do Brasil para toda a sociedade.